Hello everyone, eu sou a Mariana Becker e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar o meu dia pra vocês, espero que gostem. Se tu ainda não é inscrito no canal, já te inscreva, tá bom? Não vai cair o seu dedinho, eu prometo. Então é isso gente, vamos começar mais um vídeo. Eu não fiz mais nada, não fiz nada ainda hoje. Já é mais de 3 horas da tarde. Sim, eu não fiz nada ainda hoje. Eu tenho que arrumar um pouquinho o meu quarto, dar uma organizada em tudo. Eu não estou no meu quarto, né? Não. Mas hoje vocês vão me acompanhar no meu dia, porque faz bastante tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui e eu quero trazer conteúdos pra vocês, tá bom? Então já deixa o like, te inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vem comigo. Oi gente, bom, o look da pessoinha tá sendo short porque tá calor aqui. Mas não estamos no verão ainda, tá minha gente? E bom, eu vou dar uma arrumada na minha cama, na minha escrivaninha. E aqui também, aqui porque tá uma zona aqui dentro, também está uma zona. Tá bom? Então eu vou dar uma leve organizada e eu já volto. Bom gente, arrumei a cama. Não arrumei tudo ainda, arrumei a cama. Eu vim explicar aqui porque que eu deixo o colchão fora da parede. Aqui na minha cidade, nós estamos em calor, fora de época. Então eu deixo o colchão fora, não encostando na parede, pra não, pro colchão não ficar úmido e não estragar o colchão tão bem. Por isso que eu faço assim, tá bom? Então eu vou arrumar o resto das coisas que eu tenho pra arrumar. Gente, eu tô arrumando a minha escrivaninha aqui que tá uma zona, pra variar. E eu vou mostrar esse aqui que eu faço, gente. Eu gosto muito de desenhar, mas eu não sou boa em desenho. Então eu desenho uma coisa que eu gosto. Eu vou tirar do plástico pra mostrar os desenhozinhos que eu fiz. Não é, tipo, é só um tipo de desenho, mas eu vou mostrar pra vocês. Bom, ó, esse aqui é um desenho, tá numa folha de papel mesmo, mas... É porque eu tinha começado, depois eu passei pro papel, pra essa folha aqui que é um pouquinho mais grossa. Aí, ó, fiz isso. E aqui tem alguns outros. Eu acho que ficaram bonitos, tá, gente? É uma opinião minha, tá? Então, eu gosto particularmente. Eu acho que fica bonito sim. Ó, eu só não pinto, tá? Eu só não pintei nada. E tenho um aqui na prancheta. Que eu não terminei, nem sei se eu vou conseguir terminar. Mas tenho um aqui. Aí eu vou guardar tudo isso em uma gaveta. Prontinho, gente. Já limpei, já dei uma organizada. A cama tá meio boa. Meio assim, mas é. Só. É assim. Ah, não tá muito bonito, não. Mas é assim que eu durmo depois. Se eu fico aqui muito no quarto, depois, antes de dormir, eu dou mais uma arrumada. Mas, enfim. A escrivaninha ainda é uma organizada aqui dentro. Que tava precisando aqui do lado também. Aqui eu não fiz muita coisa. Eu só enrolei o secador de cabelo. Agora eu vou ver se eu faço uns caixinhos no cabelo. Vou ver se eu faço. E eu quero pintar a unha. E cortar um pouco, que tá muito grande, ó. Vou pintar com este esmalte aqui. O verniz. Eu não sei se é verniz ou merengue. Eu não sei, mas vou pintar dessa cor. É isso, tá, gente? Daqui a pouco eu volto. Tá bom? Bom, gente. Tomei meu banhozinho, tá? E eu fiz um babyliss também, ó. Tô com as pontinhas, ele tá bem caidinho. Mas tudo bem. E eu vou fazer a minha unha. Cara, eu me casei. Ela tá muito grande. Eu tô achando ela muito grande. Porque eu não gosto dela tão grande assim. E eu vou fazer a minha unha pintar também. Tá bom, gente? E aí, quando eu for pintar, eu mostro pra vocês. Bom, gente. Esse é o lookinho da pessoa. Ela fica em casa mesmo. Porque estamos de quarentena, né? Então, eu mostro o que eu faço em casa mesmo. E aí, o meu quarto ficou alto assim. Por enquanto. Então, eu vou tirar esses chinelos. Que é o que eu uso pra tomar no meu banho. Por enquanto, ele está assim. Tá bom, gente? Eu vou comer tomatinho e cereja. Umas seis e pouco da tarde. Vou comer uns tomatinhos e cereja. Não fiz a unha. Não vou fazer agora. Amanhã eu faço. Ou não. Sei lá. Mas vou comer um tomatinho e cereja só pra forrar um pouquinho o estômago. Pra depois eu jantar. Gente, voltei aqui. Depois de um tempo. Eu botei um moletom. Porque aí está friozinho. E botei meia também. E bom, eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Porque eu não vou mais mostrar nada. Não tem mais o que mostrar. Porque agora eu só vou ver minha televisãozinha. O meu tempo de lazer. E depois eu vou jantar, tá gente? Então, essas coisas eu mostro lá nos stories. Então, não vou nem mostrar. Porque faz um tempo que eu estou meio já sumidinha nos stories. Mas amanhã eu quero gravar um vídeo. Pra vocês, tá bom? E eu quero postar esse vídeo amanhã. Tentar. Não sei se vai rolar. Mas enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E por favor, gente, me diguem. Dizem. Sei lá. Se vocês querem mais esse estilo de vídeo que eu trago. Eu não sei se vai ficar muito pequeno. Talvez ele fique meio pequeno o vídeo. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Deixa aqui no comentário se você gostou. E se vocês querem que eu traga mais vezes esse tipo de vídeo. E é isso. E até o próximo vídeo. Tchau.